Mesmo com a crise econômica ocasionada, claro, muito fortemente pela pandemia, o setor imobiliário é um dos únicos que está avançando muito bem e está tendo até valorização. Aqui em Blumenau é possível notar diversos novos prédios sendo construídos. Investir em bens duráveis como casas e apartamentos sempre foi uma opção segura e rentável. Os imóveis costumam ser imunes à inflação, diminuindo o impacto da variação do câmbio brasileiro. Em Blumenau, ao passar por diversos bairros, é possível encontrar novos prédios sendo construídos, o que demonstra que mesmo com a pandemia, o mercado imobiliário do Vale do Itajaí está aquecido. O que aconteceu durante a pandemia, evidentemente, o primeiro período foi um período de incerteza muito grande, mas depois de passado, esse abril, maio até maio, a gente começou a ter uma retomada muito forte no mercado. Nós tivemos um segundo semestre muito bom ano passado e esse primeiro semestre foi muito forte também. Vamos supor que o apartamento deste prédio aqui atrás, no ano passado, custasse R$ 600 mil. Neste ano, ele já estaria valendo R$ 720 mil. Isso porque o acumulado da variação imobiliária já supera 20% em apenas 12 meses. Hoje, um metro quadrado vale em torno de R$ 5.700 em Blumenau. Os números positivos deixam os investidores otimistas com o mercado, que, segundo eles, se aproxima aos mesmos patamares registrados na última década. A gente voltou a níveis de venda que nós tínhamos na década de 2010, 2011, 2012, que foi o período de vendas mais forte na cidade, atingindo praticamente 2 mil imóveis vendidos nos últimos 12 meses. Um volume bastante significativo. Esta incorporadora, que tem sede em São Paulo, escolheu a região do Vale do Itajaí para construir um novo empreendimento e aproveitar o mercado de imóveis em alta nas cidades. Para nossa grata surpresa, as expectativas que nós tínhamos em relação ao Vale do Itajaí, com relação à sua pujança econômica, se confirmaram com 100% das unidades reservadas no dia do lançamento do empreendimento. O perfil de investidores e de interessados em imóveis tem mudado nos últimos anos. Hoje, a média de ocupação para cada edificação é de duas pessoas, metade do que era praticado há 20 anos, por exemplo. Em Blumenau, 14 novos empreendimentos imobiliários foram construídos no último semestre. A expectativa é que, para 2022, o avanço prossiga, mas com menor intensidade, por conta das incertezas econômicas e as eleições presidenciais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho